Nesta aula, vamos estudar um pouquinho sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações diferentes que representam a mesma quantidade proporcional. Observem aqui esses exemplos. No primeiro retângulo, eu tenho ele dividido em duas partes, como mostra meu denominador, e apenas uma das partes foram pintadas. Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho o mesmo retângulo, só que agora dividido em quatro partes iguais, como mostra o denominador. E observe que somente duas dessas quatro foram pintadas, como o numerador representa. No terceiro exemplo, o mesmo retângulo, dividido em oito partes iguais e quatro foram pintadas. Observe que, se eu sobrepor o primeiro retângulo no segundo ou no terceiro, eu vou ver que eu tenho a mesma quantidade do retângulo pintadas. Então, isso representa a mesma quantidade proporcional. Todos representam a mesma parte do todo, do inteiro. Aqui nesse outro exemplo, eu tenho três hexágonos. dois hexágonos. Observe que o primeiro foi dividido em três partes iguais, o segundo foi dividido em seis partes iguais e o terceiro em oito partes iguais. Aqui eu tenho um terço pintado em amarelo. Aqui eu tenho dois sextos pintados em amarelo. Aqui eu tenho quatro dozeavos pintados em amarelo. Mas, se eu sobrepor uma figura a outra, eu tenho a mesma quantidade proporcional pintada em amarelo desses três hexágonos, que são exatamente iguais. Então, podemos dizer que um terço é igual a dois sextos, quatro dozeavos, que é igual a quatro dozeavos. Isso quer dizer que elas são frações equivalentes. Como obter frações equivalentes? Para encontrar frações equivalentes a uma determinada fração, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor, diferente de zero e de um, como aqui nesses exemplos. No exemplo de número um, observe que eu tenho a fração três quintos. Se eu multiplicar essa fração, numerador e denominador, por dois, eu vou ter três vezes dois igual a seis e vou ter cinco vezes dois igual a dez. Então, isso quer dizer que a fração três quintos é equivalente a três décimos. Mas, para encontrar uma outra fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, multipliquei o seis e o dez por cinco. Seis vezes cinco é trinta e dez vezes cinco é cinquenta. Então, aqui eu tenho três frações equivalentes, que representam a mesma quantidade de um todo. No segundo exemplo, dezesseis, vinte e quatro avos. Eu dividi o dezesseis e o vinte e quatro por quatro, porque dezesseis é múltiplo de quatro e vinte e quatro também é múltiplo de quatro. Dezesseis dividido por quatro é quatro e vinte e quatro dividido por quatro é seis. Isso quer dizer que dezesseis vinte e quatro avos é equivalente a quatro sextos. Mas, eu ainda quero encontrar outra fração equivalente. Então, eu dividi o quatro e o seis, que são números pares, por dois. Quatro dividido por dois é dois e seis dividido por dois é três. Então, quer dizer que as frações dezesseis vinte e quatro avos, quatro sextos e três dois terços são frações equivalentes que representam a mesma quantidade do inteiro. Simplificação de frações. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero e de um. Se não for mais possível simplificá-la, então ela é uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela fração que não tem como ser simplificada. No exemplo um, mostra que dezoito, trinta e seis avos, eu vou simplificar por dois. Por que por dois? Porque os dois números são pares, então eles são divisíveis por dois. Então, dezoito dividido por dois é nove. Trinta e seis dividido por dois é dezoito. Nove e dezoito. Ambos podem ser divididos por três. Nove divide por três e dezoito também. Então, nove dividido por três é três e dezoito dividido por três é seis. Então, eu tenho uma nova fração, três sextos. Dá para simplificar ainda? Sim, porque o três e o seis, ambos são divisíveis por três. Então, eu vou fazer três dividido por três é um e seis dividido por três é dois. Encontrei a fração um meio, que tornou irredutível, pois não tem mais como ser simplificada. No exemplo dois, a fração vinte e vinte e cinco avos. Vinte é par, vinte e cinco não. Então, não posso simplificar por dois. Posso simplificar por três? Não, porque nenhum dos números são divisíveis por três. Ah, mas todo número terminado em zero, cinco, divide por cinco. Então, vou fazer vinte dividido por cinco é quatro e vinte e cinco dividido por cinco é cinco. Tem uma nova fração, cinco, quatro quintos, que não pode mais ser simplificada, porque quatro só divide por dois e por quatro e cinco só divide pelo cinco. Então, ela tornou irredutível. Nesse caso, nós temos frações simplificadas irredutíveis. Então, vamos lá.